YAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAY Câmaras essas que devem acender a temperatura das pessoas. O projeto já está na Assembleia Exativa e estamos pedindo a votação. A mesma forma que pedimos antes de tudo e de todos falarem de máscara, nós falamos. As câmaras termográficas é a solução neste momento a medição de temperatura. A distância com isso é uma segurança legal. Você está acompanhando aí agora a visita que fizemos no metroto. O Belo Horizonte pincel na frente, o metroto da estação da Lagoinha. Câmera, ela conta como está sem máscara, como está com máscara e um alerta extraordinário quando a temperatura fica alta. Quero lembrar que estamos buscando alternativas, do que é aquilo que me dá no domingo. E agora vai dar certo no Brasil. O Belo Horizonte tem vinho na geral. Vamos ter abertura do comércio com qualidade de vida e com proteção para toda a nossa gente. Precisamos sim voltar a crescer, mas com segurança e saúde para a nossa gente. Exija a colocação das câmeras, do pé de lúvio e das máscaras. Assim, Minas vai voltar a crescer e todo o comércio voltar a funcionar, dando resultado. Um abraço. Minas vai voltar a circuito com isso. Minas vai voltar a funcionar, mas é melhor que te fez. Minas vai voltar a crescer e toda a natureza. Minas vai voltar a Suzetteacción e toda a gente vai entrar. A never-ending cycle Feeling the same as yesterday I'm feeling conflicted as always Every night Likey I'm feeling conflicted as always 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho